Compartilhando o vídeo para mais pessoas e deixe aí também o seu comentário, a opinião de vocês, o que acharam do vídeo e o que esperar, né? Está fiso como candidato à presidência daqui mais quase quatro anos, né? Tem alguns anos aí para se passar, não dá para cravar que será ele, mas tudo colabora, corrobora para que ele seja o substituto do ex-presidente Bolsonaro. Será mesmo que o Lula não está feliz com a caçação, caçação não, é com a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro? O que vocês acham? Comenta aí também. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!